Olá a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Nós recebemos um pedido de resgate da Juliana, que acabou atropelando essa cachorrinha, prestou socorro e, temendo que acontecesse o atropelamento novamente, pegou ela, colocou no carro, entrou em contato conosco para que a gente pudesse ajudar. Ela é uma cachorra muito bonita, trouxemos para a doutora Fabiana Sargácio, e ela vai falar para vocês que ela pode observar. Boa tarde a todos. Então, essa cachorrinha é muito boazinha, dócil, e ela foi atropelada. Graças a Deus, não teve grandes consequências, apenas uma escoriação na região das patinhas, e está tudo bem, não houve fratura, já está sendo medicada, e logo estará nas campanhas de adoção. Compartilhem esse vídeo, ela foi atropelada, e possivelmente não descartemos a possibilidade de ela ter dono, por ela ser muito dócil, estar muito bem. Então, compartilhem, às vezes esse animalzinho acabou fugindo de alguma casa, e, através do grupo, a gente pode tentar encontrar a dor. E não esqueçam de ajudar os nossos resgatados. Entrem em contato pelo 998-89-8178, ou através do Facebook. Muito bem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto